Olá, o meio ambiente por inteiro que começa agora traz como tema o plano diretor. Você sabe que documento é esse? Ele é muito importante para o ordenamento de uma cidade. Inclusive, ajuda e muito na preservação da natureza. O plano diretor traz pontos fundamentais relacionados a uma localidade. Exemplos disso especificam a questão do uso do solo, trata de rede de infraestrutura, aspectos importantes que garantem qualidade de vida e preservação do meio ambiente. Para entender o que é o plano diretor, vamos usar como exemplo o trabalho desempenhado por um profissional da construção civil, o arquiteto. Ele é responsável pelo projeto, supervisão e execução das obras de uma casa ou um monumento, por exemplo. Ele organiza o espaço de forma funcional. Isso significa ter olhos atentos quanto à acessibilidade e também aos impactos ambientais causados pela construção. Com o plano diretor, funciona mais ou menos desse jeito. Só que as obras são os municípios brasileiros. O artigo 182 da Constituição Federal define o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Também está previsto no Estatuto da Cidade. Ele deve ser feito nas localidades com mais de 20 mil habitantes e deve ser aprovado pela Câmara Municipal. Nada mais é que o planejamento de uma cidade. Só que para isso, vários órgãos do governo e a própria população ajudam nesse processo. São abertas audiências públicas, consultas. E esse projeto para a cidade que o plano diretor expressa, esse projeto de futuro para a cidade, ele é ali discutido e pactuado entre sociedade, governo, empreendedores. Na verdade, o plano diretor é um grande pacto feito entre esses diversos segmentos da sociedade que vai dispor sobre como que essa cidade vai se desenvolver ao longo desses 10 anos e 20 e posterior com o processo de revisão. Cada município tem as características socioeconômica, geográfica e política. Por isso, cada documento é único. O meio ambiente por inteiro vem até o Jardim Botânico de Brasília, que é uma área preservada e que faz parte do plano diretor do Distrito Federal. Esse espaço é chamado de Conector Ambiental. Aqui de cima, a gente observa uma grande área de cerrado e, ao fundo, a cidade. No DF, são 14 conectores ambientais. O nosso plano diretor, ele identificou estratégias de ordenamento territorial, que seriam aquelas ações que o Estado deve empreender para melhorar a ocupação do seu território, melhorar a estruturação do território. Na estratégia de integração ambiental, foram identificados espaços lineares que o plano denomina de conectores ambientais. Esses conectores, eles seriam responsáveis pela interligação dos espaços construídos com espaços ambientalmente preservados, garantindo fluidez entre esses espaços, fluxo gênico, preservação de qualidade ambiental. Então, estamos aqui numa das áreas que integra um dos conectores ambientais, que é o Conector do Jardim Botânico São Bartolomeu. A subsecretária explica ainda que o plano diretor também deve determinar a recuperação ambiental em áreas degradadas. E ainda, deve ser atualizado sempre que possível. E para falar sobre plano diretor, eu recebo aqui no estúdio hoje o professor Frederico Flosculo. Ele é arquiteto urbanista, professor da UNB. E aqui conosco também, o professor Márcio Moraes. Ele é especialista em direito urbanístico e membro da Comissão de Direito Urbanístico do Conselho Federal da UAB. Senhores, muito bem-vindos ao nosso meio ambiente por inteiro. Professor Márcio, eu queria saber do senhor o seguinte, o que a lei determina sobre o plano diretor? E toda cidade deve tê-lo ou tem um número mínimo de habitantes para que seja exigido esse plano diretor? Toda cidade pode ter um plano diretor, mas nem todas são obrigadas a ter um plano diretor. O Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, ela é de 2001, ela elenca que é obrigatório o plano diretor para algumas cidades. Aquelas que possuem mais de 20 mil habitantes, aquelas que estão localizadas em regiões metropolitanas ou em aglomerados urbanos, que têm especial interesse turístico, dentre outras algumas situações. E, mais recentemente, foi incluído também para a obrigação, aqueles municípios que, apesar de não ter 20 mil habitantes, estão incluídos no Cadastro Nacional dos Municípios, que possuem algum risco de catástrofe natural, do tipo inundações, do tipo deslizamentos, etc. Então, essas cidades, essas sim, são obrigadas a fazer o plano diretor. As outras podem fazer o plano diretor. Professor, diante, inclusive, dessa explicação do professor Márcio, a gente vê a importância do plano diretor para o meio ambiente, né? Sim, os planos diretores urbanos, eles são de importância para várias dimensões do crescimento, do desenvolvimento, não somente urbano, mas também comunitário. Porque as cidades, elas são feitas por pessoas, né? As cidades não são os edifícios, não são os lotes, não é a mercadoria imobiliária. É a sociedade organizada, de uma maneira muito peculiar, com domínio territorial, que é o domínio municipal, que é a primeira das esferas, né? De governo, de organização nacional, podendo dizer, através do plano diretor, como é que vai ser sua casa. Na verdade, o plano diretor urbano, ele tem evoluído, e nós lutamos por fazê-lo evoluir, para que se torne cada vez mais um plano de comunidade. Porque o segredo do sucesso é esse, não é enfatizar funções urbanas econômicas ou funções urbanas meramente de controle, mas funções de desenvolvimento urbano dentro desse projeto de desenvolvimento urbano, que é um paradigma que, no caso brasileiro, é totalmente factível. Como é que se desenvolvem as cidades com menos de 20 mil habitantes e que não estão inseridas nessas características que o senhor mencionou agora mesmo? que não são obrigadas a ter um plano diretor e realmente não o têm. Como é que elas se desenvolvem? Como é que fica a questão ambiental e as outras questões também de extrema importância para essas cidades sem uma organização? Seria por aí? É, porque a ordem dos fatores altera o produto. Uma primeira coisa que se deve dizer é o seguinte, é quem é que está tomando a iniciativa do plano diretor? Porque, na medida que você tem, como o professor Márcio colocou muito claramente, cidades que têm a obrigação de tê-los, você também tem a obrigação geral do país de se preocupar com o desenvolvimento do país. Então, todas as cidades, elas devem ter pelos diretores, mas essa iniciativa, ela tem que ser agenciada, ora, por governos estaduais, ora, por cidades que têm organização e que podem contaminar as suas áreas metropolitanas, elas podem contaminar positivamente as suas áreas de domínio com planejamento de qualidade. Isso ainda não tem acontecido. De forma prática, sim, que exemplo que a gente pode dar, por exemplo, de uma cidade que tem um plano diretor, de uma cidade que não tem plano diretor? No estado de Goiás, nós temos 246 municípios. Apenas 70 deles possuem plano diretor efetivos. O que o senhor acredita, o que o senhor destacaria de diferenças entre cidades com plano diretor e outras sem plano diretor, professor? Olha, hoje o Brasil, como um todo, tem quase 6 mil municípios. Nós estamos com 5 mil e 800 e alguma coisa, um número enorme de municípios e crescendo. Você não tem fusões municipais, você tem fissões municipais que não param de acontecer. E, realmente, essa estatística é consistente. Mais da metade desses municípios não tem plano diretor. Professor, o artigo 182 da Constituição Federal, de 88, diz que o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Em termos práticos também, como é que esse instrumento pode auxiliar praticamente na preservação do meio ambiente? Na conservação, preservação e, enfim, porque a gente vê tanta parte desse nosso meio ambiental sendo destruído, degradado, exatamente por construções irregulares e falta de planejamento. Sim, nós temos várias formas que o plano diretor pode atuar para ele poder fazer uma proteção ou até mesmo uma fomentação em relação à proteção ambiental. Uma delas diz respeito à drenagem urbana. Ele pode colocar indícios norteadores para que a drenagem urbana seja melhor efetivada na sua unidade consolidada, na sua malha consolidada, ou para a malha de expansão urbana. Quando você fala em expansão urbana, quer dizer que o seu território urbano está expandindo ao limite do município, cada vez mais próximo ao limite do município, que sempre é composto de uma zona rural e depois para a nossa malha urbana construída. Então, cada vez que nós temos expansão urbana, nós estamos invadindo a zona rural. Cada vez que você invade a zona rural, inevitavelmente você causa uma impermeabilização do solo, o que impede, que pode impedir, geralmente impede, a drenagem da água. Por que eu digo geralmente? Porque hoje a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez um estudo que aquele concregrama consegue fazer uma absorção da água melhor do que o solo nu. Por quê? Porque o solo nu, uma vez que ele chega a um nível de saturação, ele escorre a água, enquanto que o concregrama aguenta, ele retém um pouco de água, então quando o solo para de sedimentar, de saturar, a água entra. Então, ele construiu uma esponja, né? Como se fosse uma verdadeira esponja. Então, nós temos esse critério do ponto de diretor, questão da drenagem urbana. Além disso, nós podemos implementar o chamado IPTU verde, aquele que dá desconto no IPTU quando você tem energia solar, quando você tem teto verde na sua casa, né? Mas também estaria inserido num plano diretor? O plano diretor, ele pode dar essas normativas. Hoje nós temos basicamente dois tipos de planos diretores. Um, que a princípio seria o planejado pelo Estatuto da Cidade, que é o instrumento básico de planejamento. Ou seja, aquele que dá as suas diretrizes, as suas orientações e aqueles mais completos. O mais completo não quer dizer que ele é melhor. E quando ele desce de mais minúcias, ele acaba por muitas vezes, quando é interpretado o Estatuto da Cidade de forma equivocada, travar o município. Por que eu digo interpretado? O crescimento do município, seria? Todo município. Inclusive a questão de preservação ambiental e o próprio desenvolvimento. Por quê? Porque no Estatuto da Cidade diz, o plano diretor, ele deve ser revisto, e aqui vem o requívoco, a cada 10 anos. Então, muitos municípios travam o município através do plano diretor por 10 anos. Quando a lei não diz isso, ele deve ser revisto a pelo menos a cada 10 anos. Por quê? Há um princípio no direito urbanístico que é da coesão dinâmica. As cidades são dinâmicas. Toda vez aparece uma tecnologia nova, sistemas de comunicações, sistemas construtivos, que fazem a cidade mudar. Uma vez que ela muda, o plano deve mudar. Se o plano não muda, a cidade trava. Professor, antes da Constituição de 88, que de fato determinou o plano diretor, existia sim o plano diretor, talvez de uma outra maneira, com outro conceito, mas existiam? Como é que eram as cidades antes dessa determinação de 88? Olha, essa definição, entre outras, da Constituição cidadã de 88, ela realmente é muito importante para o Brasil, não que ela tenha vindo tarde e ela veio com oportunidade. O Brasil já tinha uma legislação anterior que buscava, às vezes, de uma forma meio desesperada, colocar um pouco de ordem no desenvolvimento urbano, como, por exemplo, a 6766, uma lei da década de 70, que é uma lei federal que disciplina loteamentos. E loteamentos são de competência municipal. Essa lei estabelece, inclusive, o tamanho do menor lote do Brasil. O menor lote do Brasil está lá. Ele tem um lote que pode ter 5 metros de frente, na sua menor dimensão, e 125 metros quadrados no total. Então, ela estabeleceu, no meio da década de 70, um lote que, não que as tecnologias a mudem muito, porque a grande questão também é ergonômica. Seja qual for a tecnologia, o nosso corpo continua o mesmo. Nós temos alguns limites naturais a considerar, limites ecológicos, limites fisiológicos, limites biológicos e de saúde. Então, é aí que a gente faz um gancho entre a ciência do passado e a ciência que nós temos hoje e a ciência necessária. Se eu peço um minutinho, nosso papo está excelente, mas a gente volta já, já, um minuto a você de casa também. Bem, eu volto no segundo bloco apresentando para vocês o zoneamento econômico e ecológico. O que é isso? Você vai conhecer já, já. O meio ambiente por inteiro está de volta e agora o assunto é zoneamento econômico e ecológico. Ele está diretamente relacionado com o plano diretor. É um estudo feito pelo Estado, um documento que influencia no plano diretor das cidades. Dá uma olhada. O zoneamento tem função parecida com o plano diretor, só que enquanto um tem o papel de planejar o funcionamento adequado dos municípios, o outro cuida do desenvolvimento sustentável dos estados. Ou seja, plano diretor, municípios, zoneamento ambiental, como também é chamado, tem competência estadual. O zoneamento ecológico econômico é uma legislação que passou a se tornar obrigatória a partir do Código Florestal de 2012, quando foi definida a atribuição, a responsabilidade dos estados e do Distrito Federal na construção dessa legislação. Essa legislação, ela visa construir os pactos para a gente ter as vocações do território. O que pode, o que não pode, como pode em cada porção do território. Para elaborar o zoneamento, é necessária uma análise detalhada de cada região com vários órgãos do governo. A partir daí, verifica-se o que deve ser feito para diminuir os impactos ambientais causados pelo crescimento das cidades. O recorte do zoneamento é ecológico, então, quase a capacidade de suporte e socioeconômico. Ele não tem preocupação com o rural e urbano. Ele olha o uso humano do território, então, onde tem população vulnerável, onde tem que ter políticas públicas próprias, os eixos de expansão urbana, os eixos de mobilidade, onde estão os postos de trabalho. E, por outro lado, onde tem água, a energia elétrica, meio ambiente como infraestrutura e como potencialidade econômica. O zoneamento ecológico-econômico está previsto na Política Nacional de Meio Ambiente. Ele se tornou obrigatório em todo o país, depois da aprovação da Lei das Florestas em 2012, também conhecida como Código Florestal. E estimula um prazo de cinco anos. Ou seja, até 2017, todas as unidades da Federação devem estar com o zoneamento ambiental pronto. A elaboração do documento está mais adiantada em Roraima, Acre, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Bahia. No Distrito Federal, por exemplo, a previsão é que saia do papel ainda nesse semestre. Está na reta final. Aqui a gente tem, por exemplo, um dos mapas do zoneamento ecológico-econômico do Distrito Federal. Esse mapa busca mostrar, em laranja, as porções que apresentam risco de perda de água para o nosso subsolo. Para recarregar os aquifres e, portanto, manter a água dos rios e das nascentes. Se vocês observarem aqui, todos esses pontilhados aqui são os ambientes urbanos. Então, aqui está Ceilândia, está Guatinga. Ceilândia tem 400 mil habitantes. Aqui o plano piloto. E vocês observam que esse é um eixo de expansão urbana. Se eu fizer essa expansão urbana nos termos, como a gente tem feito nos últimos anos, eu não vou ter água. Então, eu estou correndo para um risco grande de estresse hídrico, a exemplo do que em São Paulo aconteceu. A ideia aqui é orientar. Se não tem jeito, esse anel de recarga tem que ser ocupado, que eu impermeabilize menos. Que o tipo de cidade tenha uma outra estrutura, que eu tenha condições de implementar tecnologia de reuso de água e uma série de coisas que viabilize a produção hídrica. E eu não impeça esse anel de funcionado com a vista da recarga. Esse é um exemplo. Esse zoneamento não seria, então, uma primeira visão e uma primeira atenção especial à ecologia, ao meio ambiente de que o senhor se referia no primeiro bloco? O que realmente as cidades precisam? Olha, tem essa promessa. Realmente, um zoneamento econômico e ecológico é a promessa da união de duas ecologias, né? Aquela ecologia urbana, da produção, da indústria e aquela ecologia natural, a ecologia que está debaixo e sustenta todas as outras. Essa é a promessa. O grande problema é que ela pode não se cumprir. Então, quais são as chances de não cumprimento? Nós temos unilamentos econômicos e ecológicos que são farsas. Na verdade, não vão ao ponto, não orientam e não têm as consequências desejadas. É na medida em que, primeiro, o governo federal tem que examinar esse grande padrão de ZES que está sendo entregue. O governo federal, como se diz, no Brasil a coisa funciona assim. Você tem que ter um grande coordenador que avalie os padrões nacionais. Ele tem que fazer com critério. A questão do planejamento, de estudo e, principalmente, de fiscalização e conscientização popular é que deve ser levado em conta para que nós possamos fazer, então, agora verdadeiras cidades-lares e não cidades-trabalho. Perfeito. Professor, e há alguma penalidade para cidades e estados que não cumprirem esse prazo de cinco anos para os ZES? E, diante disso, eu te pergunto também, há penalidade para cidades que não tenham feito o seu plano diretor no caso de terem mais de 20 mil habitantes e, consequentemente, a obrigatoriedade de fazê-lo? A pena, ela pode ocorrer de duas formas. Uma para o município e uma para o administrador. Para o município, normalmente, se circunda em verbas. Aquele município não receberá as verbas destinadas do Ministério da Cidade para alguns fins urbanos, iluminação, calçamento e etc. Para o administrador, ele pode incorrer em crime de responsabilidade, porque ele tem a obrigação de fazer, ele tem um prazo para fazer. Não adianta culpar seus antecessores, eu tinha cinco anos para fazer, mas eu estou no último ano do meu mandato, etc. Não vou fazer, não. Ele tem que fazer, porque ele só ocupa um cargo, ele está num cargo. Então, ele é o cargo máximo da Prefeitura, então ele deve cumprir que a Prefeitura cumpra a lei. Perfeito. Professor, o impacto do não cumprimento desse zoneamento, que consequências que ele poderia causar para o meio ambiente? Diante da observação de que esse zoneamento surgiu exatamente para que se dê um valor maior ao meio ambiente, a questões ambientais que não se dava antigamente. Qual o impacto da falta desse zoneamento, então, ou de um zoneamento feito sem eficácia, como vocês sugeriram na nossa conversa aqui? Por exemplo, vamos ser práticos. Imagina no caso do Tinto Federal, você tem diferentes bacias hidrográficas e uma bacia hidrográfica muito especial que abriga a capital da República, que é a do Paranuá. Ela parece um vale encantado, parece uma cratera, com o lago Paranuá no centro e todo esse montante das demais bacias em volta. Nós temos, em Brasília, capital do Brasil, uma ocupação urbana sendo feita com desrespeito total à preservação do próprio ambiente. Estamos no Planalto Central do Brasil, uma área de primeiras águas, de primeiras nascentes, em que, ao retirar a cobertura vegetal, você compromete a recarga dos aquíferos, ao impermeabilizar, como o professor Bastos disse, você arruína essa recarga e ainda você tem a retirada de terra, com a retirada da cobertura vegetal, assoreando os riachos que vão para o lago Paranuá. Nós estamos nos aproximando de 90% de população morando em cidades. Então, a equação urbana não é qualquer uma. Ela está se tornando a equação nacional de brasilidade e de viabilidade do Brasil. E ela se alimenta de onde? Ela se alimenta do campo desocupado, que está sendo ocupado fora das prerrogativas e das perspectivas de um zoneamento ecológico realmente consistente. Então, tem gente demais sem fazer o dever de casa. Um estado de muita atenção, né? Temos que ter. Professor, o Estatuto da Cidade caminha harmonicamente com essas novas diretrizes, com o zoneamento econômico e ecológico e com o próprio plano diretor das cidades? Ou o senhor acha que ainda há muito o que evoluir no próprio Estatuto das Cidades? Bom, como eu disse, a cidade, ela evolui. Ela tem uma dinamicidade. E o Estatuto da Cidade também deve ter essa dinamicidade. Ele é um bom plano de orientações. Aqueles municípios, mesmo aqueles municípios que não possuem plano diretor, eles acabam observando as diretrizes do Estatuto da Cidade para ele poder dar uma orientação àqueles mais preocupados com a ordenação territorial, ordenamento territorial da sua cidade. Então, ele é bom. Ele tem boas situações, ele tem boas prerrogativas. Ele instituiu, por lei, a gestão democrática das cidades, a participação e a criação de conselhos populares, audiências públicas, consultas públicas. Isso formalizado, então, pelo Estatuto da Cidade. Ele trouxe inícios de prerrogativas ambientais para as cidades, exigências. Ele atende hoje. Só que os municípios não vão parar hoje. Os municípios e o país, ele segue adiante. Então, as leis devem seguir. Nós precisamos ver repetidamente casas, moradias na cidade de Angra dos Reis, por exemplo, que com a chuva são levadas pelas chuvas, porque elas estão sediadas em lugares da propriedade. E em 2012 é que foi incluído, então, no Estatuto da Cidade, para que aquelas cidades que estão em situação de calamidade ambiental devem ter um plano diretor. Justamente para que? Forçar esses municípios pequenos, mas que tenham uma ocupação irregular em costas, que não devem ter habitação, que eles possam regulamentar essa situação. Possam regular, talvez promover uma moradia correta para aquela população mais digna e elas não ficarem em barrancos, centímetros de uma queda. E nós vemos todo ano as mesmas fatalidades e nos lamentarmos por que isso está acontecendo, sendo que isso aí pode ser evitado por um planejamento urbano. Muitíssimo obrigada. Foi realmente excelente o nosso bate-papo aqui. Espero vê-los em breve. E eu numa próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada a você de casa também, que nos acompanha sempre, o meio ambiente por inteiro. Fica por aqui, você pode rever este e outros programas no nosso site, tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para a gente debater aqui. Só mandar um e-mail para o meioambientetorinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.